Sou Maria Consuelo Corrêa, presidente do Sinteal, Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Alagoas. Estou aqui convocando todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação para esta luta contra o ataque aos nossos direitos, contra a reforma da Previdência e em defesa da nossa valorização, da garantia dos nossos direitos. Então, nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora na escola tem que estar nas ruas contra este governo golpista.